Olá pessoal, olha quem tá aqui, essa foi a escolhida, essa é a radaça, olha que beleza gente, ela tá chorando porque ela é nozinha ainda, tá, não se estranhe, porque ela tá fazendo esse barulho, ela só tá chorando porque ela é um bebê, mas já tá comendo queijinho, já tá comendo sementinha, olha, Albina, é uma menina, que linda, olha, carinha dela, gente, vamos saber onde, eu fiquei na dúvida dela com essa daqui, ó, tá vendo essa bebê aqui, mas a mamãe acabou escolhendo, hoje, se eu pudesse eu levava as duas, mas não dá, então foi a radaça escolhida, depois eu trago uma nova imagem pra vocês, meus lindos, beijos Oi gente, tudo bom? Então, gente, hoje eu tô mostrando pra vocês a radaça, sim, radaça, minha nova calopsita, acabei de buscar ela agora no pet shop, é bebezinha ainda, nenenzinha, ela tá bastante suja de papinha, como vocês podem ver, mas é muito linda também, como vocês podem ver, e tô chorando, tô chorando, mamãe, olha, aquele chorinho típico mesmo de bebezinha, Essa é a radaça, apresentando pra vocês, tá bom? Vocês estão vendo esse vídeo, eu tô gravando hoje, mas vocês vão ver esse vídeo só daqui a alguns dias, tá? Porque agora, realmente, eu vou fazer toda a adaptação dela lá em casa, ela vai passar pelo período de quarentena, E vai ser segredo, pra todos vocês, quando eu for mostrar, porque ela já está saindo da quarentena já, e já vai poder ficar com os meninos Então, pessoal, eu tô gravando esse vídeo em julho, vocês provavelmente só vão estar conhecendo a radaça em agosto, tá bom? Mas, até lá, ela já vai estar bem, bem maior, bem mais de gordinha, né, meu amor? Então, só deixando registrado aqui pra vocês, tá? O primeiro dia, meu primeiro contato com a radaça E, quando puder, quando já for o momento certo, eu vou levar ela pro canal, e vocês vão estar vendo esse vídeo aqui Esse vídeo, com o vídeo de eu comprando ela no pet shop A radaça não veio de criatório A radaça veio de um pet shop, mas da criação própria do criatório Então, não deixa de ser de criatório Porque esse pet shop, eles trabalham com aves de outros criatórios, de outros fornecedores E aves deles, e a radaça veio da criação própria deles Então, tá aqui comigo, em breve vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui, tá bom? Muito obrigada, gente Foi um vídeo rapidinho só pra apresentar a radaça pra vocês Beijo meu e da radaça Né, radaça? Fala com eles Tá falando com eles, radaça? Tu tá reclamando, radaça? Tu tá falando, conversando? Tá conversando, mamãe, tá conversando Eu sou tagarela Eu sou uma menina, eu sou tagarela Beijo, gente Então, pessoal, vocês viram ali Ela dentro do pet shop Vocês viram ela no carro, indo pra casa Agora vocês estão vendo ela aqui Aqui não é a minha casa Aqui é a casa da minha mãe Aqui é na casa de baixo Eu resolvi fazer a quarentena dela aqui Não lá em casa Porque lá em casa é pequeno Por mais que você pare Eu achei mais seguro, mais presente Assim Então, ela acabou de chegar Já ajeitei o viverinho todo pra ela Já comprei, ó Potes de cerâmicas Novíssimos pra ela Comprei verde e amarelo Brasil Tá? Os poleiros também são novos Porque tudo que tinha aí Os potinhos e os poleiros Foram tudo jogado no lixo Eu só esterilizei Como já mostrei pra vocês Em um vídeo Como eu esterilizei essa gaiola Também comprei uma mantinha pra ela, ó Essa mantinha é só dela É dela Só dela Os meus meninos não tem esse cor de abóbora aqui, não Comprei uma cor diferente Pra não misturar Essa mantinha é só pra ela, tá? Pra ela, pra noite eu cobrir Olha Bastante coisa Pra ela ficar bem quentinha E aqui na casa da minha mãe É bem mais quente do que na minha casa Porque aqui é a casa de baixo Minha casa de cima é mais gelada Do que essa daqui Então ela vai dormir bem, bem, bem Aquecida Então, gente Essa daí É a Radassa Beijo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Curta Compartilha Temos live Temos live toda segunda e quarta Diretamente no YouTube E temos um Facebook exclusivo para inscritos no canal O link tá aqui embaixo Beijo meu E da Radassa Pra vocês Graças a Deus Graças a Deus Tchau